Bora lá que eu vou mostrar mais uma. Pra quem tava esperando ver uma loirona, gente, a gente separou vários modelos hoje, tá? Ó, essa daqui é a lace Renata, olha que linda. Renata, ela é uma lace L-part, que é repartição de lado, tá? Ela tem alça de regulagem, pente interno. Todas as laces, meninas, elas vêm com alça de regulagem e pentes internos, tá? Todas essas que tem a telinha pra cortar na frente. Então você vai conseguir ajustar ao tamanho da sua cabeça pra deixar bem firme e não sai com facilidade, tá bom? Ó, a Renata, ela é fibra premium, então aceita temperatura até 180 graus. Essa aqui é a Renata na cor ombre loiro, tá? Mas a Renata também tem disponível na cor preta, depois é só você correr lá no site. Ó, ela tem bastante baby hair também, que são esses cabelinhos menores aqui na frente, que simulam os nossos cabelos novos, né? Pra dar um aspecto ainda mais natural, então depois que você cortar essa telinha, você consegue puxar esse cabelinho pra fazer, né, o seu acabamento aqui na frente e fica bem legal. Como ela é fibra premium, aceita temperatura, mas lembrando, toda lace que é fibra e ela é lisa, levemente ondulada ou cacheada, uma vez que você passa a chapinha, ela fica lisa e não volta mais, tá bom? Então só passa se você não quiser mais essa ondulação. Vou virar de costas pra vocês verem melhor o comprimento dela. Ela é bem longa também, tem mais ou menos uns 70 centímetros de comprimento. Olha essa ondulação. Dá pra você prender o cabelo e fazer rabo de cavalo também, tá? E a Renata, ela tá disponível já no site, é pronta entrega pra vocês e ela custa 450 reais, tá? Renata, 450 reais, fibra premium, disponível nessa cor que eu tô mostrando e também tem preta, tá bom? Então, eu vou virar de costas pra vocês verem melhor o comprimento dela.